Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação de YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato de cemitério da inscrita Isadora. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano e inscritos do seu canal. Eu me chamo Isadora, eu tenho 63 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu era mocinha. Eu já presenciei muitas coisas sobrenaturais, mas esse relato eu vou deixar reservado aqui para o seu canal. Gostaria que você contasse em suas palavras. Eu tinha por volta de uns 17 anos, quando eu morava no Rio de Janeiro. Hoje, eu moro aqui em São Paulo, capital, junto com a minha família. Não revelarei nomes e principalmente o nome do cemitério dessa cidade. Nessa época, a minha mãe fabricava velas. Nossa família era muito envolvida com o cemitério. Nós as crianças e depois quando eu me tornei adolescente. Nós lavávamos os túmulos, limpávamos, tirávamos escorpiões nas épocas. Nós ajudávamos em tudo, tanto na época de finado, quanto em épocas normais. Nós não passávamos fome, mas tínhamos muitas dificuldades, mas nem por isso deixávamos de ser honestos. Minha mãe sempre pegava no pé para que estudássemos. Mas naquela época era muito difícil conciliar, trabalhar, cuidar da casa, dos irmãos, ajudar a mãe. Todos os trabalhos que realizávamos no cemitério ajudavam demais a nossa família. Era um dinheiro que entrava aqui, ali. Nossa, ajudava mesmo. Era uma benção. Já que o meu pai faleceu, eu tinha por volta de um ano que ele faleceu. Eu, como era a irmã mais velha, cuidava dos outros filhos, pois a minha mãe teve um relacionamento com outro homem. Mas esse homem também a abandonou e foi para o Nordeste. Até hoje não sabemos o paradeiro dele. Tudo aconteceu em uma manhã chuvosa. Eu acordei, fiz o café da manhã, acordei as crianças, arrumei os dois que iriam para a escola, os caçulas. Eu e minha mãe começamos a arrumar as coisas, nos preparando para ir para o cemitério. A minha mãe havia fabricado uma coroa de flores para o velório que seria na parte da tarde. Deixamos a minha irmãzinha e o meu irmão na escola e fomos trabalhar. Éramos eu, a minha mãe e o meu outro irmão que tinha 13 anos, que também ajudava muito. Chegamos no cemitério como fazíamos normalmente. Cada um foi fazer a sua função. Eu fui caminhando por um corredor do cemitério que saia em uma rua, em uma parte lateral. Eu sempre vi uma senhora que ia pelo menos umas duas ou três vezes ao cemitério e acendia uma vela em um túmulo. Eu me lembro bem, pois essa senhora estava sempre bem vestida. Ela se destoava das outras pessoas que frequentavam o local. Era uma senhora muito elegante. Só de olhar para ela você via que ela era de uma família bem importante. Quando eu virei à rua, eu vi essa mulher. Falei bom dia e ela cordialmente me respondeu como todas as vezes que eu a encontrava. E eu continuei caminhando. Eu fui recolher uns objetos que haviam sido jogados no dia anterior, depois de um funeral. Eram coroas de flores quebradas, restos de velas. Quando eu voltei, eu notei que essa senhora não estava mais ali. Quando eu cheguei próximo ao túmulo, eu estranhei, pois eu nunca tinha reparado, pois ela sempre acendia uma vela. Só que eu passei e não tinha vela nenhuma naquele túmulo. Mas eu deixei para lá e continuei o meu trabalho. Eu tinha que ganhar aquele dia, como sempre. Continuei meus afazeres até que chegou o horário de almoçarmos. Pegamos as nossas marmitas e começamos a comer embaixo de uma árvore. Era um local que gostávamos de ficar. Tinha uma sombra boa. Era embaixo de uma mangueira. Foi então que começou uma chuva muito forte. Primeiro, vem um vento. Aquele vento que você já sabe que está chegando uma tempestade. Corremos e nos abrigamos embaixo de uma cobertura. Junto com os coveiros e os funcionários do cemitério. Foi então que começou a chover muito. Nossa, foi um pedágua enorme. Eu nunca tinha visto tanta chuva no Rio de Janeiro. Nunca na minha vida, nos meus quase 17 anos, eu havia me lembrado de uma tempestade daquelas. A tempestade durou por mais de uma hora e fez um estrago total nos bairros próximos, na cidade e no cemitério também. Infelizmente, alguns túmulos afundaram, pois eram túmulos antigos. Então, nós fomos embora e só voltaríamos no outro dia para arrumar aquela bagunça, já que era nossa função. Na manhã seguinte, nós acordamos como normalmente fazíamos. Era em uma sexta-feira e fomos para o cemitério. Deixamos as crianças pelo caminho, como sempre, e fomos trabalhar. Realmente estava uma desordem total. O cemitério ficou uma verdadeira bagunça. Sujeira, coisas que vieram com o vento, lá de fora da rua. Até pedaços de telhas de residências, que caíram e vieram com o vento, estavam dentro do cemitério. Então, um dos coveiros chegou dizendo que alguns túmulos que haviam afundado, teriam que ser retirados os corpos das pessoas. Eles estavam retirando um corpo de uma pessoa. Era próximo àquele túmulo que eu sempre vi aquela senhora orando. Então, eu decidi chegar mais perto para ver o que estava acontecendo e quem era. Quando eu cheguei lá, tive a surpresa de ser aquele túmulo. Só que aquele túmulo já era antigo e você não conseguia ver nada no túmulo, pois estava afundado na terra. Eu só conseguia ver uma parte daquela cruz que era feita de cimento e com pedras. Era algo bem antigo. Um dos coveiros me chamou, limpou aquela cruz e me mostrou a foto da pessoa que havia sido sepultada lá. Só que quando ele me mostrou, eu quase desmaiei. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Era a mulher que estava ali. Era a foto dela. Era aquela mulher que toda vez que eu via no cemitério orando naquele túmulo e acendendo uma vela. Eu quase desmaiei mesmo. Um dos coveiros me segurou e perguntou o que estava acontecendo. A minha mãe veio ao meu auxílio e eu contei que sempre vi aquela mulher ali. A minha mãe disse, que mulher? Aquela mulher, mãe. Às vezes a senhora também passava junto comigo. Eu sempre falava bom dia para ela e ela respondia. A minha mãe me disse que não se lembrava de nenhuma senhora, nem com as características que eu estava contando. Eu cheguei a pensar até que estava ficando louca. Perguntei para todos no cemitério. Somente uma pessoa disse que via aquela senhora, o meu irmão. O meu irmão sempre foi um garoto tímido, quieto. Ele disse que também via aquela senhora, como eu via. Só que ele via mais coisas. Pessoas que eram sepultadas. E ele via o rosto da pessoa no caixão. E via a pessoa andando dentro do cemitério. Só que conforme a minha mãe foi ensinando a ele orar, foi passando, mas ele continuava vendo. Eu comecei a chorar desesperada. Como aquilo poderia ser verdade? Um dos funcionários que trabalhava no cemitério me disse que poderia ser apenas uma coincidência. Que aquela mulher poderia ter uma irmã gêmea. Só que quando olhamos a data do falecimento daquela pessoa, não tinha possibilidade da sua irmã ainda estar viva. Se é que ela tinha uma irmã gêmea realmente. Foi algo muito assustador e terrível. Eu vi muitas outras coisas naquele cemitério. E em toda a minha vida, eu nunca senti tanto medo. Eu vi aquela mulher duas ou três vezes na semana. Quando você conta para alguém, as pessoas não acreditam, dão risada. Mas eu vi quando era jovem e me lembro até hoje em detalhes de tudo que aconteceu. Eu orei muito pela alma daquela senhora. Para que ela descansasse, pois acredito que ela estava ali procurando a luz. Depois de tudo isso, nunca mais eu vi aquela mulher lá no cemitério. O meu irmão, um membro de um centro espírita, ele e a sua família seguem a doutrina. Hoje a minha família está formada. Infelizmente, os meus dois irmãos mais novos faleceram há algum tempo. Eu me casei depois de tudo isso e meu esposo já é falecido. Eu tenho três filhos, vários netinhos. E hoje sou casada novamente com um homem que, assim como o meu primeiro marido, me faz muito feliz. Eu havia deixado essa história salva em um e-mail. Estava esperando a oportunidade para encontrar alguém para contar. E quando vi o carinho que você trata, os inscritos do seu canal, que também são seus narradores, Feliciano. Eu pensei logo em enviar para você. Deus abençoe você, Feliciano, a sua linda família. Deus abençoe a família de vocês, inscritos e amigos aqui do canal. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês minha história. Muito obrigado, Isadora, por compartilhar esse relato conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Lá vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, a vocês também que estão chegando hoje no canal. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.